No meio dessas histórias todas, inclusive aqui do livro, você é um responsável pela transação mais longa da história do futebol brasileiro. Essa é verdade. Quer dizer, então, que você levou anos para levar o cabeção. Quatro. Quatro anos para levar o cabeção de volta para Curitiba. Quatro anos. Como é que foi isso, cara? Cara, eu cheguei no Curitiba em 2009. Sabe? E quando eu cheguei no Curitiba, o Alex estava passando férias. Na época, ele estava na Turquia e no Brasil. Mas estava lá em Curitiba? Lá em Curitiba. E ele é torcedor doente do Coxa. Sim. Completo. O Coxa que é o maior do Paraná, para quem não sabe. Desculpa aí. Desculpa aí. É o que eu acho. Mete essa pilha, os caras do Atlético. Isso aí é... Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no Curitiba, mas o Atlético Paraná tem um trabalho fantástico. Sim, claro. Inclusive, fomos tetra... Mas o Coxa é maior do Paraná. Fomos tetracampeões em cima do Atlético Paraná. Esse é consecutivo. Normal. Consecutivo. Normal. E o que acontece? A partir daquele momento, quando eu falei para o Alex, disse o Alex, quero te trazer para cá. Ele estava no Fenerbah. Estava no Fenerbah. Tá. E aí, quero te trazer para cá, quero te trazer para cá. Dizem, cara, você está sem chance. Acabei de inovar meu contrato. Mas eu penso em terminar a carreira no Curitiba. Tudo bem. Foi embora naquela época. Era e-mail. Nem existia o WhatsApp. Mandou embora. Com uma semana, eu mandei o e-mail para ele. Oh, está acontecendo isso, 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 isso. Ele me responde. Depois de mês e mês, e-mail. Ele me respondia. E-mail. Respondia. E ainda, caminhando, caminhando. Aí, uma final de Copa do Brasil, duas finais de Copa do Brasil, o clube se estruturando, caminhando, e eu dando, mostrando para ele, mostrando para ele, mostrando para ele. E aí, quando o negócio foi acontecendo, ele começou a falar de parar, a gente foi começando a intensificar. Intensificar, 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 intensificar. E o menino de ouro chegou. Você ficou quatro anos monitorando o Alex para não permitir que ele fosse terminar no Palmeiras. Ou no Cruzeiro. É. Ou no Cruzeiro. Eu entendi o teu ponto. Então, ele precisava entender... Você tinha dois rivais muito fortes. Ele precisava entender que o Curitiba podia receber naquele momento. E, graças a Deus, fica, a gente fez uma recepção fantástica, porque ele foi recebido por 10 mil coxas brancas. Ele é foda, ele merece para caralho. Ele é foda. Ele foi campeão paranaense pela primeira vez, fazendo dois gols na final. Caralho. Isso marca. Claro. Infelizmente, ele teve alguns problemas no final, mas eu já tinha saído do Curitiba, que eu saí do Curitiba em 13. Isso é uma pena. Mas eu acho que não apaga tudo que ele fez pelo Curitiba. Fico feliz demais, porque quando ele escreveu o livro, ele mandou... Acho que é o Marquinhos que escreveu junto com ele. Ele lá em casa para uma entrevista, falando tudo como foi esse negócio. Acho que foi muito bacana. E eu fiz uma palestra, Rica, onde eu peguei todos os e-mails desde 2009. O Alex gravou com a voz dele, lendo todos os e-mails. Que foda. Muito foda. Muito foda. Ele foi... Aí eu fiz uma palestra como se eu estivesse conversando com o Alex e, no final, o Alex aparece na palestra em carne e osso, me entrega uma camisa do Fenerbahçe e eu entrego uma camisa do Coxa para ele. Que legal isso, cara. E é muito legal. Onde é que foi? Você tem gravado, tem filmado? Tem gravado. Está no QR Code. É um dos que você não viu. Se você olhar, é uma palestra fantástica. Está no YouTube. É muito bacana. Muito bacana. Que conta essa história. Eu vou procurar no QR Code. Procure, você vai gostar. É muito bacana. Eu não vi esse vídeo. É muito bacana. Eu vi tu falar da palestra, mas eu não vi o vídeo. É super legal. Não sabia que tinha, não. Super legal. Caraca, que maneiro, cara. Caraca, que maneiro, cara.